Olá pessoal, aqui é Cléber Galúcio, professor dos cursos de extensão do Instituto Infinete. E nesse momento nós vamos aprender a vetorizar. Vetorizar consiste em pegar uma imagem que é basicamente voltada a pixels, uma imagem bit mapeada, e nós vamos transformar em vetores. E vetores são matematicamente calculados. Isso simplesmente faz com que o nosso trabalho possa ser redimensionado, possa ser trabalhado de forma mais correta, quando precisar aumentar ou diminuir esse processo da imagem, tá bom? E conforme a necessidade, a gente pode trabalhar essa imagem no outdoor, ou em algum cartão de visita. Isso pode ser feito com marcas, isso pode ser feito com desenhos, isso pode ser feito com qualquer elemento, inclusive fotos. Nós vamos ver agora o processo nesse desenho do Bart Simpson, só para que a gente possa entender como é que funciona esse processo. Eu vou precisar do auxílio do painel layers, o painel de camadas, que pode ser alcançado, pode ser acessado através do menu window, opção layers ou a tecla F7. Outra coisa que a gente vai precisar é da imagem. Então, eu já tenho aqui a imagem, tá bom? Ela foi colocada aqui através do menu file place, tá bom? Então, quando você quiser começar o trabalho, você vai fazer o seguinte, você vai perceber que na nossa imagem, nesse trabalho, eu tenho aqui uma camada, e nessa camada eu tenho subcamadas, que a única subcamada que existe no momento é a camada do Bart, que eu vou basicamente bloquear. Cliquei nesse item aqui, eu bloqueio a camada, tá bom? A partir desse momento, eu vou pegar a ferramenta caneta e vou começar a fazer os desenhos que eu preciso para formar a cabeça do Bart. Eu geralmente começo com uma base, a base geralmente é o todo, tá? Eu não começo muito pelos detalhes. Então, eu vou chegar aqui e vou começar a fazer o detalhe da imagem, trabalhando aqui com relação a questões voltadas à screen cam, que eu criei fazendo aqui uma ideia de como podemos usar a ferramenta can, tá bom? Então, assistam essa screen cam, ok? E aí eu vou clicando nos pontos para que eu possa desenhar o Bart, tá? Com todo o processo de detalhamento do Bart, tá bom? Lembrem-se que clicando e arrastando nós fazemos um ponto curvo, lembrem-se que clicando apenas com a ferramenta caneta, eu tenho o resultado de um ponto reto, tá bom? Aí eu venho aqui e se vocês analisarem, olha, eu estou fazendo alguns contornos e até estou gerando algumas curvas para fazer uma bossa, né? Para dar um resultado interessante aqui no nosso processo e daqui eu já tenho a base do Bart. Eu também estou clicando no último ponto que eu criei para quebrar a curva. Então, ele gera uma pequena curva, uma leve curva, tá? No cabelo dele. Aqui vai ser um ponto reto. E aqui eu já crio uma leve curvinha também para fazer a testa dele. Aí para fazer essa parte aqui que tem uma curva, eu vou matar o último ponto, né? Que ele quebra essa alavanca e a gente já continua fazendo aqui o desenho do Bart. Eu vou lembrar do seguinte, para esse desenho, como nós ainda vamos fazer aqui a parte do nariz, alguns pontos eu estou pulando direto, né? Então, aqui é um processo onde a gente tem uma forma básica, no caso, realmente a base da cabeça do Bart. Tá bom? E aí vocês vão perceber que nesse formato a gente consegue resultados bem interessantes. Certo? E aqui, vamos ver aqui mais uma coisa, deixa eu fechar. Fechei. Olha como é que ficou. Certo? Claro, o cabelo não ficou tão perfeito, mas tá ok, tá? A gente vai conseguir ter um resultado bem interessante. Aí aqui, no caso, eu vou observar que eu estou com o preenchimento branco, eu vou tirar esse preenchimento branco clicando nesse None, tá? E depois eu vou pegar a ferramenta Eyedropper para que eu possa roubar a cor base do Bart. Tá bom? Também vou fazer o seguinte, eu vou criar um contorno, tá? Vou gerar um contorno nesse meu objeto colocando aqui na cor preta, tá? Eu vou aumentar aqui um pouquinho, deixa eu ver o quanto eu vou aumentar, acho que eu vou aumentar aqui em torno de quatro, já está de bom tamanho, certo? E aí, se vocês analisarem, eu tenho aqui uma camada que é a base da cabeça do Bart. Com a base, eu só vou mudar uma coisinha aqui no contorno, tá? Dizendo assim, olha, contorno, eu preciso que você fique... Deixa eu ver, vou botar arredondado, acho que aqui vai ficar bem mais interessante. Olha como é que ele ficou, tá? Eu vou tirar a camada de trás aqui só para a gente ver como é que está o resultado, tá bom? Por enquanto é esse o resultado que a gente tem, tá bom? E eu vou bloquear essa camada, apesar de pegar essa camada e copiar e colar na frente, tá? Então, vou pegar aqui, edit, espera aí que ela está bloqueada, por isso que ela não está copiando, então deixa eu selecionar essa camada aqui novamente, então, copiar e colar. O que eu fiz de copiar e colar foi o seguinte, eu dei um Ctrl-C, Ctrl-F, ou Command-F, né? No Mac. O que isso faz? Isso gera uma camada em cima, exatamente em cima da outra camada. Então, eu vou bloquear a camada principal e vou deixar essa camada aqui também bloqueada e tirar as visualizações, tá bom? Essa camada que eu gerei extra, ela vai ser criada para fazer essa sombra que tem aqui na lateral do Bart, tá? E eu poderia fazer isso com os outros elementos também, só que eu vou gerar apenas essa sombra, para a gente não perder muito tempo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui e vou começar a gerar essa sombra, tá? Vou pegar aqui e vou começar a gerar a sombra, mais ou menos por aqui, beleza? Ótimo, vou fazer agora com que essa sombra saia do Bart e fechar aqui em cima. vou tirar o contorno, vou tirar o contorno, não quero o contorno, tirei o contorno, tá bom? Clicando nesse quadradinho com essa tarja vermelha, vou tirar a cor dele também, vou pegar a ferramenta Eyedropper e pintar com a cor já do elemento da sombra, tá bom? com esse elemento pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar a possibilidade de ter uma um objeto, deixa eu tirar aqui a cor, um objeto que vai ser combinado com a forma básica da cabeça. Então, na forma básica da cabeça, eu também vou pegar e vou tirar aqui a ferramenta, o contorno, no caso, e vou, com os dois selecionados, já fazer uma opção com Pathfinder, gerando aqui assim um Intersect, clicando aqui e já gerando essa sombra. Então, quando eu tenho a forma básica aqui da cabeça, deixa eu só colocar o contorno da cabeça de forma um pouco mais externa, que seria só alinhar por fora, olha o que eu tenho, olha o resultado que eu tenho. Eu já tenho aqui, deixa eu tirar a imagem, para vocês terem uma ideia, eu já tenho aqui a sombra perfeita do Barth na posição que ela precisa estar. vou bloquear essas camadas e vou fazer o seguinte, vou voltar com a camada original e habilitar a prota, desabilitar as camadas que eu fiz por último, para que eu possa gerar aqui a orelha. Então, eu vou pegar a ferramenta caneta e vou começar a fazer a forma da orelha. Certo? Olha, vou pegar aqui, beleza. Eu geralmente sempre mato o último ponto, apesar disso ser meio arriscado, mas eu sempre faço isso para facilitar o meu trabalho. Eu vou fechar aqui, assim, beleza. Ok. Já vou buscar a cor da sombra, porque ali está bem na parte da sombra. e vou aumentar aqui o valor do stroke para que eu possa gerar assim um objeto bem interessante. Certo? Então, vou botar aqui o black, aumentar aqui um pouquinho o contorno. Ótimo. Olha lá. tirando aqui a camada original e habilitando a camada do part, já tenho esse resultado. Vou aumentar só um pouquinho esse contorno. Vou botar aqui quatro, acho que já está de bom tamanho. Tá bom? E já vou fazer os detalhes da orelha. Então, vou bloquear aqui a orelha também. E já vou gerar os detalhes. Os detalhes serão gerados assim. Eu vou pegar aqui esse ponto, fazer uma curva até aqui, chegar aqui no último ponto e mudar aqui a direção da linha. Como eu só quero o preenchimento, não quero, quer dizer, eu só quero o contorno, não quero o preenchimento, vou tirar a cor do preenchimento, ele já vai gerar esse resultado, tirando aqui a camada, ele vai ficar mais ou menos assim. Certo? Como no resultado original a gente tem umas pontas fechadinhas, eu já vou colocar esse objeto com a ponta fechadinha usando esse recurso aqui, do variable with profile. Tá bom? Sendo assim, eu já tenho um resultado bem interessante de forma para a orelha. Então, pegando aqui os outros resultados, olha como é que ele está ficando. Tá? Mais ou menos assim. Vou bloquear essa camada também. A gente já está começando a fazer o desenho do art. Vamos partir agora para outros elementos. os outros elementos são, no caso aqui, eu vou fazer esse olho primeiro, depois eu vou fazer o nariz, depois eu vou fazer esse olho. Então, vamos partir para esses elementos. Como eles são elementos bem circulares, eu vou fazer realmente com a ferramenta elipse, tá? Onde eu vou pegar aqui a elipse, vou fazer mais ou menos partindo daqui assim. Beleza? Olha, já buscou o tamanho da forma do olho dele, certo? O olho dele, vou jogar um pouquinho mais para o lado, assim, para baixo, só um pouquinho para o lado aqui. Ótimo. E diminuir um pouco. Beleza. A partir daqui, eu já vou começar a observar que eu vou pegar aqui a ferramenta, eu vou pegar o preenchimento branco, certo? Eu já tenho aqui o olho do bar, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o stroke, vou aumentar para três, tá? Sempre o contorno de fora é um pouquinho mais grosso que o contorno interno. Vou bloquear e tirar a visualização também. Vou fazer aqui a parte do nariz, como o Illustrator trabalha por empilhamento, o nariz vai ficar naturalmente na frente do elemento do olho, tá? Então, eu já vou pegar aqui mais ou menos nesse sentido, vou já formar o nariz do Bart. E a partir daqui, deixa eu fechar já por aqui, assim, ótimo. Beleza. Já vou pegar aqui a cor do nariz do Bart, mais ou menos essa cor aqui. E vou pegar o preenchimento também, para que eu possa agilizar esse processo, já fazendo o nariz, ok? Aqui ficou cortando um pouquinho o olho, mas esse olho vai ser feito por último. Então, eu vou bloquear a camada do nariz e vou tirar a visualização. Começo a fazer agora o olho também. partindo daqui mais ou menos, já faço o olho, olha lá o formato do olho, já certinho, certo? E vou reposicionar mais ou menos aqui, já está ok. Pintando também de branco, colocando um stroke, vou colocar mais ou menos um stroke que eu já tinha utilizado de três, bloqueando a camada e habilitando as outras camadas para a gente fazer a comparação. Já está mais ou menos assim o nosso Bart, está tirando a visualização da camada do Bart, olha como é que ele já está. Um detalhe aqui para a gente corrigir, essa correção vai ser feita nessa camada aqui, que seria só pegar a ferramenta de seleção direta, pegar esse ponto aqui que não ficou legal, e aí eu posso clicar, deixa eu ver se vai dar certo aqui nesse selected para converter esse ponto para ponto reto, deixa eu ajeitar aqui essa alavanquinha para cá também, puxar um pouquinho mais para cá, olha lá como é que ele ficou, certo? Ajeitou naquele ponto, já vou observar como é que ficou aqui na comparação, ficou bem interessante, está tirando aqui a camada dele, ficou um pouquinho para fora, mas não tem problema não, no caso aqui a gente vai conseguir um resultado bem interessante. Então aqui no nariz do Bart, eu vou aumentar levemente o nariz do Bart, só para ele dar uma esterilizada aqui de leve, deixa eu te marcar aqui a opção do Smart Guide, que vai facilitar um pouquinho a vida, um pouquinho aqui, ótimo, olha lá como é que já está a camada do Bart, eu também vou aumentar aqui o stroke do nariz do Bart para ele acompanhar o desenho, tá bom? E vou já observar como é que ele ficou em relação à imagem original, olha como é que ele está ficando, tá? E vou tirar a visualização das outras camadas agora, para que eu possa fazer aqui os círculos menores, então nesses círculos menores eu vou clicar e arrastar fazendo aqui o contorno, opa, sem querer eu dou um cliquezinho aqui, puxei, olha lá, agora é claro que ele aqui eu vou evitar o contorno e vou evitar o, e vou colocar o preenchimento preto, já vou pegar a ferramenta de seleção, pego a tecla Option, a tecla Alt para fazer a duplicação do olho, já passo para o outro lado e pronto, já tenho duas bolinhas que fazem a representação do olho que eu vou tirar também a visualização. E só falta aqui embaixo, para a gente não perder tempo também, para não ficar um vídeo tão extenso, criar aqui a boca do Bart, essa risadinha do Bart, vou inverter aqui a cor do contorno no caso, já faço esse detalhe, bloqueio a camada também, tiro a visualização e vou partir com a ferramenta caneta de novo para fazer essa forma aqui do lado e já gerar umas pontas também. E pronto. Vamos ver o resultado? Vou bloquear essa camada, vou tirar a visualização da camada de baixo, que é a camada do Bart, e vou começar a revelar o Bart para vocês agora. Então, cliquei, cliquei, sombra, cliquei, orelha, detalhe da orelha, olho, nariz, outro olho, círculo, linha para formar a boca, e pronto. Nosso Bart está aqui, prontinho, para que você possa brincar de desenhar também. Tá bom? Então, pessoal, é para vocês começarem a treinar bastante, eu sei que tem outros detalhes aqui no olho do Bart, como sombra, então, aprimorem esse desenho, comecem a criar o desenho, tá? Comecem a observar essa técnica da vetorização, que faz uma grande diferença no momento que você tem que fazer um trabalho qualquer, tá bom? Esse aqui é um exemplo do Bart, mas você poderia fazer isso com qualquer desenho. pegue um desenho e comece a vetorizar, tá bom? Continue também acompanhando as screencams, continue também a estudar pelas screencams, e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!